Essa é uma sala de aula normal. Mas este comportamento não prejudica só o andamento das aulas. Crianças com algum déficit de atenção ou algum pequeno problema auditivo podem ter prejuízos mais sérios. Alunos com dificuldades de aprendizagem que chegam ao final do ensino médio com problemas de leitura e escrita representam 50% das crianças brasileiras, segundo dados do Ministério da Educação. A escola, sem saber lidar com esses casos, muitas vezes alega que a origem é do quadro patológico. E este quadro é mais comum do que se imagina. Cerca de 30% desses alunos são diagnosticados como portadores de uma deficiência. É o caso da Júlia. O problema dela é simples. Um pequeno distúrbio no processamento da audição central. Cá, qué, 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 qué. Durante as 24 horas do dia, somos expostos a várias informações auditivas, muitas delas simultâneas, e compete ao nosso sistema auditivo identificar as mensagens que nos interessam. A Júlia não consegue fazer isso. O problema é quando acontecem situações como essa. Ela está lendo e eu querendo falar logo do lado. Se você em casa já está tendo dificuldade para me entender, imagina ela que não consegue distinguir esses dois sons. Ela está tentando ler comigo falar. Júlia, é muito difícil conseguir ler comigo aqui? Por quê? O que está te atrapalhando? Quando eu leio e quando tu fala junto, eu não entendo muito bem as palavras, eu troco tudo. Tá. E você conseguiu me entender o que eu estava falando aqui na frente? Não. Ela ouve o som, ela não tem nenhuma dificuldade auditiva, é feito a audiometria e é tudo normal. Não tem nenhum problema de entendimento, tudo. Só que ela não consegue, ela tem dificuldade de decodificar aquele som ou de entender mesmo, interpretar aquilo que ela está ouvindo. Então, acaba que isso gera as trocas, tanto na fala, muitas vezes, quanto também na leitura, na escrita da criança. O treinamento é de memorização, como se ela precisasse decorar qual é o som de cada palavra e como esse som é escrito. Uma parte do tratamento precisa ser feita nessa cabine. No fone, ela escuta de um lado muito barulho e do outro uma historinha. A ideia é que ela consiga identificar as frases da história. A ação de sua capacidade, rapidez. Mesmo tendo tratamento, o caso da Júlia foi descoberto tarde, apenas aos 10 anos de idade. Até então, ela sofreu com as brincadeiras em sala de aula. Tem uns que ficam rindo, tem uns que a gente erra uma palavra e eles falam ah, não sabe, não é direito, eles ficam falando coisas assim. Casos como este podem ser identificados bem cedo. Segundo a fonaudióloga, uma criança precisa estar falando perfeitamente até os 5 anos. Nessa idade, já é possível diagnosticar algumas dificuldades de fala. Sabemos que uma criança entre 4 anos, 4 anos e meio, 5 anos, se ela ainda realiza trocas na fala, é importante uma avaliação do profissional para saber se realmente essa criança precisa ou não de um acompanhamento fonaudiológico. Qualquer tipo de troca. Na verdade, a gente acha engraçada até, né? A gente acha bonitinho a criança falar como cebolinha e tudo. Mas isso lá na frente, a gente sabe que tem prejuízo para a criança, né? Então é importante o acompanhamento muitas vezes. A indicação é que os pais procurem especialistas. Obrigado. 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 Obrigado.